Blockchain, a reintermediação da certificação e do armazenamento. A palavra de ordem do novo milênio é reintermediação. Vivemos passagem da era analógica para digital e a demanda principal da espécie é de criar organizações mais eficazes para mundo mais povoado. Atuais organizações foram criadas para complexidade demográfica bem menor, baseada nas mídias disponíveis. Mídias definiram a gestão, atual modelo de administração, que tem limitações quando aumentamos a escala. A gestão serviu muito bem para a complexidade de até 7 bilhões de sábios. Hoje temos os primeiros passos do novo modelo administrativo, mas reintermediado e compatível com o novo patamar demográfico. A meu ver, tende a se tornar hegemônico ao longo do tempo. Contamos não só com nova linguagem, dos cliques, com nova inteligência artificial e ainda processos de armazenamento e certificação, blockchain, internet das coisas. Todas as iniciativas da administração 3.0 nos levam à mesma direção. Reintermediação, reintermediação, reintermediação. Na macrohistória, é fato, o Sapiens precisa promover mudanças midiáticas administrativas para poder lidar com uma das suas principais características ainda desconhecida, a complexidade demográfica progressiva. A uberização é a reintermediação administrativa através de um misto de inteligência artificial que lida com processos complexos e pessoas através da reputação participativa. E o blockchain, que é a reintermediação do armazenamento via peer-to-peer e da certificação contratos espertos. A tendência é que cada vez mais os dois movimentos, uberização e blockchain, se encontrem para permitir reintermediação para lidar com qualidade na quantidade. Eliminam vários modelos de negócio que eram baseados na intermediação passada. Não, não são continuidade, mas disrupção. É preciso que organizações tradicionais acordem para os riscos e oportunidades da avassaladora onda reintermediadora administrativa que estamos vendo pela frente. Sugiro, como receita, urgentemente, a criação de laboratórios de administração bimodais para que organizações tradicionais possam experimentar os dois modelos, o atual de forma incremental e o novo de forma completamente disruptiva. Meu nome é Carlos Nepomuceno e este é o meu canal.